Seu rosto na TV Feliz, eu mudo o canal, eu viro a página Mas você me persegue por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo bobagem Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha sombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Captar a vibração Que sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaio um show personal Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo bobagem Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha sombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Fixação, fantasmas no meu quarto Aplausos